O que te lua no voar, um animal que rola, um vento voa. Eu saio dos meus olhos, eu amo peixe. Pula, 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 pula. Feito a doce queimar, magia sempre, cheio só. Como uma deusa, você me manteve. As coisas que vocês me convidam Se eu ou ader Estou perto das leiras Longe do país A gente me divertir No fundo do prazer O amor e o poder O amor e o poder Eu saio do teu olho Fica ali Laurinha pra você aparecer Vai lá dançar, vai dançar Feito um amor que queima Magia teca Sendo sol Por um mundo da deusar Você me mantém As coisas que vocês me convidam Me levam a lei Me levam a lei Aqui nesse lugar Como a rainha ouvei O amor e o mundo da deusar Tocando o sonho Fora da lei Como uma deusa Você me mantém Depois que você me diz Me levam a lei Estou perto das leiras Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Vamos ficar nas sombras O rito do mar O amor e o poder Improviso as duas aí Tá vendo aí O perco deusar O perco deusar O perco deusar O perco deusar Mas eu fico frisco Esta é a canção Mandou ver poupa Saiu até o feijão Na semana passada A garganta A garganta Esse grito E a máscara Perto das leра Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder O amor e o poder Adeus a meia vez Longe do fim Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim A fim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder